Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou explicar as regras para vocês de Arquitetura, ou Arquitetura, um joguinho lançado pela Paper Games, um jogo que vai de 2 a 4 jogadores e dura aí uns 30 minutinhos. Esse jogo já tinha sido lançado e agora ele está voltando para as lojas, ele foi reimpresso aqui e temos eles novamente disponíveis nas lojas. Então sem muita enrolação, vamos direto para a preparação do jogo. Eu já me adiantei aqui e já coloquei essas cartas de 1 a 8, você vai colocá-las na sequência aqui no centro da mesa, depois nós vamos separar todas as cartas, que do lado do nome tem esse símbolozinho, e vamos remover, vou deixar na caixa, porque essas cartas são usadas no modo avançado. Eu vou explicar para vocês o modo simples, depois eu explico as diferenças no modo avançado. Depois nós vamos separar todas as cartas por cor, dá para ver a cor aqui no verso, na frente também dá para ver a cor. Temos as cores vermelhas, azul, verde e amarelo, e então os jogadores vão escolher uma cor e pegar um baralho para eles. Os baralhos são iguais, todos os jogadores vão ter as mesmas cartas. Eu vou fazer aqui uma preparação para dois jogadores, então eu vou pegar aqui as cores azul e vermelha e a verde e amarela voltando para a caixa. Então os jogadores também ganham fichas de proteção, que são essas fichas aqui da sua cor. Então o vermelho vai pegar duas fichas, o azul duas fichas, e os jogadores vão embaralhar o seu baralho, comprar três cartas, e esta é a preparação do jogo. O manual fala que o jogador que visitou mais recentemente o canteiro de obras é o primeiro jogador, então o jogo continua no sentido horário. Agora antes de explicar como é que se joga, eu vou explicar um pouco das cartas para vocês. As cartas têm algumas informações como um nome, um valor básico, e elas têm outros valores também. Por quê? Essa carta começa com um valor 5, mas ela pode diminuir para o 4, ou ela pode aumentar para o 7, ou aumentar para o 10. Então nós vamos rotacionar as cartas durante o jogo. E as cartas também têm um efeito, que são aplicados imediatamente ao jogar a carta, ou no caso dessa carta, quando eu tiver esse símbolo aqui, o efeito é só no final do jogo, na pontuação final. Então na vez do jogador, ele vai pegar uma das suas cartas, baixar na mesa, fazer o seu efeito, e comprar cartas até eu atingir o limite da sua mão, e passar a vez para o próximo jogador. E como é que funciona essa questão de jogar as cartas? Aqui no jogo nós temos a cidade, onde nós vamos construir, como por exemplo, loja, manufatura, barco, parque. E você deve jogar cartas num espaço disponível à direita de outra carta. No caso, como não tem nenhuma carta ainda, a primeira carta que o jogador jogar, ele pode colocar mais à direita que no número 1. E isso aqui são quadras, nós temos 8 colunas. E quantas linhas nós podemos ter? As linhas no jogo são consideradas ruas, e a quantidade de linhas é igual à quantidade de jogadores. Nesse caso, eu só posso ter até 2 linhas. Então aqui eu poderia já começar uma segunda linha, o próximo jogador, por exemplo, vai jogar, ele pode começar uma segunda linha aqui, uma segunda rua. E aqui é o limite nessa partida de 2 jogadores. De 3 vão ter 3 linhas, e de 4 jogadores, 4 linhas. E as próximas cartas, elas podem ser jogadas à direita de outra carta. Então nesse exemplo aqui, eu poderia jogar uma carta aqui, ou começar uma segunda linha, né? Ao colocar uma carta, nós vamos fazer uma comparação da carta que acabou de ser colocada com a carta à sua esquerda. No caso da primeira carta, né, não tem nenhuma carta à sua esquerda, a gente pula essa etapa. O jogador vai realizar o efeito da carta, comprar uma carta e passar a sua vez. Agora, quando você colocar uma carta aqui e tiver outra carta à esquerda, não importa se é sua ou de outro jogador, vai haver uma comparação dos valores daquelas cartas. E aí pode acontecer 3 coisas. A primeira delas é, se a carta à esquerda for menor à carta que acabou de ser colocada, então a carta à esquerda vai ser desvalorizada. A gente vai rotacionar, diminuindo o seu valor. Note que se ela já estiver no menor valor disponível, né, aí nada acontece, ela vai continuar nesse menor valor. Outro exemplo que pode acontecer é o contrário, né? Quando a carta à esquerda é maior do que a carta que acabou de ser colocada. Nesse caso, a carta à esquerda, ela é valorizada, né, aumenta o seu número. E no caso de colocar uma carta e a carta à esquerda for a metade do valor ou menor, né, nesse caso aqui é um 2. E a metade de 5 é 2,5, por exemplo. E quando isso acontecer, então a carta à esquerda, ela é destruída. Ou seja, nós vamos virar a carta, indicando que aquela construção foi destruída. E ela pode ser reconstruída de acordo com o efeito de outras cartas. Cartas destruídas, elas contam como um espaço ocupado. Ou seja, os jogadores podem construir ao lado de cartas destruídas e podem também construir em cima das cartas destruídas. Nesse caso, elas não vão poder ser reconstruídas. Depois de fazer a comparação dos valores, você vai então realizar o efeito da carta, né? A não ser que a carta seja de efeito de final de jogo. Senão, você vai fazer o efeito imediatamente. E eu vou explicar aqui agora algumas coisas, algumas terminologias, para vocês entenderem melhor como é que funcionam os efeitos das cartas. Antes eu vou explicar cartas específicas que têm um valor de X. O que isso significa? Quando você colocar essa carta X, é o valor da carta esquerda daquela carta. Ou seja, essa carta tem o mesmo valor da carta à sua esquerda. Então, o valor dessa carta pode alterar quando a carta à esquerda for rotacionada, por exemplo. E quando essa carta for rotacionada, ela vai ter o valor, se for valorizado, o valor da carta à esquerda é mais 1, mais 2, ou até menos 1. No caso de não ter nenhuma carta, ou a carta à esquerda estiver destruída, essa carta então vale 0. E ela pode, inclusive, valer até negativo, menos 1, no caso de não ter nenhuma carta à sua esquerda, e ela está desvalorizada. Outra opção também que nós temos é a carta que diz assim, número. E o número, o valor da carta é a quadra coluna onde ela está. Nesse exemplo, o valor dela seria 4. E se ela for desvalorizada é 4 menos 1, então seria 3. For valorizada 4 mais 1, ou 4 mais 2. Então, quando essa carta tiver esse símbolozinho aqui de número, vai ser o valor da coluna que aquela carta estiver. Todas as cartas destruídas, elas são de conhecimento público, tá? Você pode, a toda hora, olhar as cartas destruídas sem nenhum problema. Se uma carta mandar você reconstruir, você vai simplesmente pegar e virar a carta para cima. Quando a carta é reconstruída, o valor dela não é comparado com a carta à esquerda, nem o seu efeito realizado novamente. Nós temos também as fichinhas de proteção. As fichinhas de proteção, elas podem ser colocadas em alguma carta de acordo com o efeito de outra carta. Então, nesse exemplo aqui, vou colocar uma ficha de proteção nessa carta. Isso significa que essa carta não vai sofrer alterações de nenhuma carta de outro jogador. Seja para efeito de comparação ou para os efeitos da carta mesmo. Então, aquela carta está protegida. No caso de uma carta minha estar protegida, e eu colocar uma carta minha do lado, eu escolho se eu quero que o efeito da minha carta afete aquela carta, ou se é uma comparação também. Então, se a carta for minha, eu posso escolher, se a carta estiver protegida, eu posso escolher se o efeito acontece ou não. Se não estiver protegida, é obrigado a acontecer o efeito, a comparação, normalmente. Mas, no caso da proteção, eu fico protegido a efeitos de cartas de outros jogadores. Quando uma carta estiver escrita que você pode realizar alguma coisa, então você não é obrigado. Se a carta não estiver especificando que você pode, você deve realizar, se possível. Algumas cartas podem também falar para você mover outra carta. Então, você pode pegar uma carta e mover para outro espaço elegível. Ao mover a carta, você não vai realizar a comparação do seu valor, nem o seu efeito novamente. Existe uma regra especial que eu não expliquei, que se aplica somente quando está jogando em 3 ou 4 jogadores. Que você não pode jogar cartas da sua mão na mesa se você ficar com uma sequência de 3 cartas da sua cor na mesma linha, na mesma rua. Mas esse efeito pode acontecer se você mover uma carta. Então, se eu mover uma carta e aí ficou 3 cartas, aí isso pode ir normalmente. Mas eu não posso descer uma carta e ficar com 3 cartas na sequência. Isso só para 3 ou 4 jogadores. No caso de 2 jogadores, isso não é uma regra. Quando uma carta disser que eu posso rotacionar outra carta, eu vou escolher a carta e rotacionar ela em 90 graus no sentido que eu quiser. E isso é bem interessante porque eu posso, se a carta estiver no seu menor valor, no caso desse exemplo aqui, o 4, eu posso rotacionar ela em 90 graus deixando ela no seu maior valor, de agora 10 pontos. O contrário também eu posso fazer, né? Se eu estiver numa carta de 10, que ela está no seu maior valor, se eu rotacionar no outro sentido, eu posso deixá-la no seu menor valor. Isso só quando eu fizer um efeito de uma carta que permite rotacionar outra carta. Quando as cartas são comparadas, se ela tiver que aumentar o valor e já estiver no seu maior, nada acontece. E se ela estiver no menor e tiver que reduzir, também nada acontece. Somente com esse efeito de rotacionar cartas que eu posso pegar do menor valor para o maior, ou do maior para o menor. Quando o efeito de uma carta disser para mim remover uma carta do jogo, eu vou pegar e tirar do jogo e colocar na caixa. Se falar para destruir, eu simplesmente vou virar a carta para baixo. E aí cada carta vai ter um efeito. E o manual aqui tem uma parte de esclarecimento sobre as cartas, que explica os efeitos e as habilidades de várias cartas, se vocês tiverem dúvida. Tudo bem intuitivo aqui, bem fácil de consultar. As cartas já são intuitivas, mas aqui ainda tem um detalhe caso você fique na dúvida. Depois do jogador jogar a carta, fazer a comparação e realizar o seu efeito, então ele vai comprar cartas até o limite da sua mão e passar a vez. E assim os jogadores vão jogando até que não seja mais possível realizar nenhum movimento. Ou seja, colocar nenhuma carta na mesa, até que todos os espaços estejam concluídos ou os jogadores sem cartas. No caso de um jogador ficar sem cartas na mão e sem cartas no baralho, o jogo ainda continua, mas ele não joga mais. Os outros jogadores continuam jogando enquanto tiver espaço disponível na cidade. No caso de você precisar comprar uma carta e acabar seu baralho, mas você tiver cartas na mão, você pula a etapa de comprar cartas, mas continua jogando normalmente. Então nós vamos para a pontuação final. O jogo é encerrado e a pontuação como é que funciona? Os jogadores vão somar os valores das suas cartas, os valores atuais de cada uma das suas cartas, mais as pontuações dos efeitos das cartas de final de jogo. E aí o jogador que tiver mais pontos de vitória é o grande vencedor. No caso de empate, o jogador que tiver mais cartas na mesa é o vencedor. E se o empate ainda persistir, então o vencedor vai ser o jogador que tiver uma carta na mesa com o menor valor disponível. Por exemplo, vamos supor que o vermelho e o azul empataram e o azul a menor carta dele é 3 e o vermelho é 2, então o vermelho é o vencedor. E no caso de ainda empatar, então os jogadores compartilham a vitória. E é assim que se joga a Arquitetra. Esse é o modo básico. Agora eu vou explicar para vocês o modo avançado, o que muda. E muda só algo na preparação. Para o modo avançado, lembra aquelas cartas que a gente removeu? Então nós vamos pegar todas elas, que tem aquele símbolozinho, nas cores dos jogadores. São 6 cartas para cada. E então os jogadores vão poder fazer substituições no seu baralho com essas cartas aqui avançadas. E a quantidade de cartas que eles podem substituir, isso vocês podem definir em conjunto. Ou podem rolar um dado, inclusive. São 6 cartas, e a gente poderia rolar um dado. Ou definir, por exemplo, nesse jogo a gente só pode trocar 4 cartas. Então os jogadores podem trocar nenhuma carta, se eles quiserem. Ou uma, ou duas, com um máximo de 4. Então o importante é só definir um limite antes. E como é que funciona a substituição? Você sempre vai substituir a carta pelo seu valor base. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero pôr o cemitério e a farmácia no meu baralho. É o cemitério de valor 4 e a farmácia de valor 3. Eu vou então pegar e o cemitério de valor 4 eu vou colocar no lugar do mercado. Então eu vou remover o mercado. E a farmácia eu vou tirar o celeiro de 3. Então a farmácia vai no lugar do celeiro e o cemitério no lugar do mercado. Depois de todos os jogadores terem escolhido quais alterações eles vão fazer, eles devem anunciar os outros jogadores. Então aqui eu vou falar, estou tirando o celeiro e o mercado, colocando a farmácia e o cemitério. Então todos os jogadores vão anunciar as alterações que eles fizeram. Nesse momento você já não pode mudar, trocar ou falar, vou pegar outra carta. Isso já fica fechado. Pega todas as cartas em baralha, compra 3 cartas e joga o jogo normalmente com as regras que vocês já viram. Essa é a única alteração na preparação avançada. Os baralhos vão ficar mais assimétricos. E aí sim, no caso dessas cartas avançadas, as cores vão ter cartas diferentes. Então os jogadores vão ter baralhos diferentes. E é assim que se joga Arquitetura, ou Arquitetura, para facilitar aqui nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like. Considera se inscrever aqui no canal. E se ficou alguma dúvida, ou ficou alguma dúvida, pô, não entendi o que essa carta faz. Coloca aí nos comentários que eu ajudo vocês. Ou me chama lá também no Instagram, arroba casaldosjogos. Vai ser um prazer tirar dúvida para vocês. Fiquem ligados no canal, porque em breve vai ter gameplay de Arquitetura. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!